Helena Toma Bombô Helena Toma Bombô Helena Toma Bombô Helena Toma Bombô Oh Toma Bombô Helena Toma Bombô Pô, toma a bombô, melena Ele já não encomoohar de cinco Eu te dava vestir embrace Elegrinha, toma bombô Pô, toma a bombô, melena Pô, toma a bombô, melena Elegrinha, toma a bombô Pô, toma a bombô, melena Elegrinha, toma a bombô, melena Elegrinha, toma a bombô Pô, toma a bombô, melena Que é só tua緣icância Helena, toma bombo, oh, toma bombo, melena Helena, toma bombo, oh, toma bombo, melena En la calle de la calma, estaban cantando plena Cantando la rica plena, la rica plena de Helena En la calle de la calma, estaban cantando plena Cantando la rica plena, la rica plena de Helena Helena, toma bombo, oh, toma bombo, melena